A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca. A FUMA 77 é uma tração à parte, ela brinca.